Oi, gurias! Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas eu creio que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, então eu quero compartilhar um pouco mais com vocês. Hoje a gente vai falar sobre como ouvir e reconhecer a voz de Deus. Pra isso, eu dividi o vídeo em três partes, três coisas importantes que você precisa saber antes de ouvir a voz de Deus e reconhecer que realmente é Deus falando com você. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus, ele anseia muito mais falar com você do que você anseia escutá-lo. Deus, ele ama relacionamento. O plano de Deus com o homem é sempre se relacionar com o homem. Foi pra isso que nós fomos criados. Nós fomos criados pra adorar a Deus, pra ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento nunca é feito só de uma pessoa falando e a outra em silêncio. Pra que haja relacionamento, é preciso que as duas pessoas falem. É por isso que quando nós oramos, nós falamos com Deus e quando Deus nos responde, Ele está falando com a gente. Então, é importante antes de qualquer coisa que você entenda que sim, Deus quer falar com você. Ele quer muito te contar as coisas. Ele quer muito que tu saiba aquilo que Ele pensa a seu respeito, os planos que Ele tem pra você. Deus anseia um relacionamento com a gente. Então, essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Tira essa ideia na tua cabeça de que Deus não quer falar, de que Deus está distante, de que talvez não, de que Deus é um Deus longe, nada disso. Deus quer falar com você sim. A segunda coisa importante que você precisa fazer antes de ouvir a voz de Deus é calar as outras vozes que falam com você. Que vozes são essas, Mari? Bom, a primeira voz que fala muito conosco é a voz da nossa mente. E aí tem envolvido muitas coisas. Aí está as nossas emoções, misturado com as nossas feridas, misturado com o nosso egoísmo, misturado com o pecado, misturado com muitas coisas juntas. Então, a voz de nós mesmos fala, às vezes, mais alto e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque a gente acaba baseando as nossas decisões de acordo com aquilo que a gente sente naquele dia, de acordo com os planos que foram frustrados, de acordo com, às vezes, os nossos sonhos egoístas, que não tem nada a ver com Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e dizer Deus me ajude a calar a voz da minha mente, a calar a voz do meu eu, para que a voz de Deus seja ouvida 100%. A segunda voz que você precisa orar e pedir a Deus ajuda para que seja calada é a voz do inimigo. Sim, o inimigo das nossas almas. Aquele que é o pai da mentira e tudo que ele diz é mentira. Então, ele vai tentar mentir para você todo o tempo. Ele vai tentar dizer que Deus não existe, que Deus está longe, que Deus não fala, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz de fazer isso, que esses teus sonhos aí são bobagem, que Deus não está falando contigo. Ele vai tentar dizer que é coisa da tua cabeça, que é ilusão, que não é bem assim, talvez não dê certo. Ele vai tentar colocar um monte de abobrinha na sua cabeça, porque é isso que ele faz. Então, a gente precisa calar a voz do inimigo. Como se faz isso, Mari? Em oração. Orando, nós conseguimos calar a voz do inimigo. Então, peça a Deus que essas duas vozes sejam caladas, a voz do teu eu e a voz do inimigo. Só assim você vai ter capacidade de escutar a voz de Deus. Só assim você vai reconhecer a voz de Deus. Sabe por quê? Que Deus já está falando contigo. Às vezes o que falta é tu conseguir reconhecer se realmente aquela voz é Deus. Então, quando você cala a sua própria voz e você cala a voz do inimigo, você consegue com mais facilidade ouvir a voz de Deus. A terceira coisa que você precisa fazer é tirar os fones de ouvido. O que é isso, Mari? É tudo aquilo que te impede de ouvir a Deus. A gente fala de fones de ouvido porque quando a gente está com fones de ouvido, a música está muito alta, bombando, a gente não consegue ouvir nada ao nosso redor. A gente não consegue ouvir as pessoas, a gente não consegue ouvir os pássaros, a gente não consegue ouvir nada. O fone de ouvido fala muito alto. O que é o fone de ouvido nessa simples analogia? É tudo aquilo que te distrai de ouvir a Deus. E pode ser o teu celular, pode ser televisão, pode ser a sua falta de tempo, uma agenda super carregada de coisas que não te levam a lugar nenhum. Pode ser aquelas pessoas que te afastam de Deus, que são pessoas negativas com relacionamentos tóxicos. Muitas coisas podem te distrair de ouvir a Deus. E a minha pergunta é, o que tem distraído você? Toda pessoa é diferente, talvez o que me distrai não é o mesmo que distrai você. Mas tenta tirar os fones de ouvido, ficar longe de tudo aquilo que te distrai de ouvir a voz de Deus. Para ouvir a Deus a gente precisa ficar em silêncio, a gente precisa ficar quietinho. Então Deus vai falar. Beleza, Mari, então eu entendi que Deus quer um relacionamento comigo, que eu preciso calar a voz de mim mesmo, eu preciso calar a voz do inimigo, eu preciso tirar os fones de ouvido que me distraem. Mas agora, como que eu reconheço se é Deus falando comigo ou não? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu quero compartilhar com você as minhas próprias experiências. Eu acredito que não existe uma regra básica, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. A primeira coisa que eu preciso saber para reconhecer se é Deus falando comigo ou não, é se aquilo que eu estou ouvindo de Deus condiz com o que a Bíblia me ensina. Se aquilo que eu ouço de Deus não tem nada a ver com o que a Bíblia me ensina, então aquela voz com certeza não é de Deus. A Bíblia sempre vai ser uma confirmação daquilo que Deus tem falado com você. E muitas vezes a Bíblia vai ser a maneira com que Deus fala com você. Mas se a Bíblia não for a maneira direta, você precisa sempre colocar aquelas palavras à luz da Bíblia para ter certeza que realmente é Deus quem está falando contigo. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola. Tudo que está à luz da Bíblia, que concorda com a Bíblia, então sim a gente pode seguir. Se não condiz com o que a palavra de Deus fala, amiga, então não. Outra coisa que a gente precisa saber, e que Deus tem me ensinado muito, assim, nesses últimos tempos sobre reconhecer a voz dEle, é que às vezes a gente vai precisar caminhar em fé. A gente vai precisar dar um passo a mais. A gente vai precisar ter 100% de certeza se é Deus ou não. Porque, na real, a nossa humanidade, a nossa carne humana, nunca vai conseguir ter 100% de certeza. Sempre vão haver dúvidas, e principalmente as dúvidas que o diabo coloca nas nossas mentes. Mas a gente tem que ir por fé. Ouviu a Deus? Vai e faz aquilo que Deus te mandou. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então, ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus fala é mais ou menos isso. É primeiro você, você ouve a Deus, você não tem certeza, mas você faz aquilo que Deus manda você fazer. Mesmo que você não veja o chão, você está colocando o pé e Deus vai providenciar o resto das coisas. Reconhecer a voz de Deus não significa que você vai ter 100% de certeza. Significa que você vai ouvir a Deus, você vai calar a sua voz, a voz do inimigo, as suas distrações, e você vai andar por fé. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre algo que aconteceu comigo nessas questões de ouvir a Deus, né? Tanto ouvir a Deus para a minha própria vida, quanto ouvir a Deus na vida de outra pessoa. Eu já compartilhei isso em alguns outros vídeos, mas foi uma história que me tocou muito. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo numa viagem de Recife, eu e o Tony fomos ministrar numa igreja em Recife. E não sei por que cargas d'água, a igreja nos colocou em dois voos diferentes, o mesmo voo, a mesma companhia aérea, o voo saía de Recife e ia até São Paulo, e São Paulo até Porto Alegre. Só que em São Paulo nós tínhamos que se dividir. O Tony permanecia no avião, e eu tinha que sair do avião, entrar em outra aeronave, e a gente chegaria em Porto Alegre no mesmo horário, mesmo viajando em aeronaves diferentes. E na época eu não entendi, eu pensava, Deus, por que isso? Será que uma aeronave vai cair, a outra não vai cair, né? Sei lá. Aí eu me lembro que o Tony estava dentro da aeronave, eu estava fora esperando entrar na outra, né? E eu vi uma mulher lá no aeroporto. E eu me lembro que Deus me falou coisas muito específicas, Deus me disse, eu quero que tu vá lá e que tu fale isso, 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 porque isso vai ser a resposta das orações daquela mulher. Eu não faço ideia de quem ela seja até hoje, né? E eu fiquei naquela, né? Será que é Deus? Será que não é Deus? Meu Deus do céu. Será que eu estou fazendo certo? Aquela confusão. E eu não fui. Eu fiquei nessa luta interna por um tempo. E daí eu me lembro que eu levantei e pensei, agora eu vou falar com ela. E levantei para falar com ela e ela saiu caminhando ao mesmo tempo. E ela entrou numa porta. Então naquele momento eu fiquei muito frustrada, porque Deus falou comigo e a minha falta de fé me impediu de fazer aquilo que Deus mandou. E ela entrou na aeronave e eu comecei a orar pedindo perdão a Deus. E daí eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu me dei conta de que aquela mulher, na verdade, estava entrando na aeronave que o Tony estava. Não na mesma que eu estava. Então eu mandei um áudio porque a gente estava no aeroporto, a gente estava conversando, o Tony dentro do avião e eu fora. E eu disse, amor, vai entrar uma mulher no avião, ela está usando um cardigan amarelo, até hoje eu me lembro. Eu preciso que tu fale isso, isso e isso para ela, que Deus mandou falar. Depois eu sei que parece louco, mas eu preciso que tu faça isso. E o Tony me lembro que ele ouviu o áudio, ele chegou na mulher, bateu o número dela, estava ela e o marido dela. E ele disse, olha, eu sei que isso parece meio confuso, meio estranho, mas a minha esposa estava lá fora, ela ouviu a Deus, explicou tudo. E a mulher ficou assim, né? Tipo, que gente maluca. E o Tony mostrou a mensagem que eu tinha mandado, né? Aquilo que eu tinha ouvido de Deus. Eram coisas muito específicas, gente. Não eram coisas assim aleatórias, sabe? E o Tony conta que essa mulher começou a chorar muito, porque Deus realmente falou com ela. Ela era a resposta de uma oração que ela estava buscando. E o marido dela, inclusive, agradeceu ao Tony por aquela palavra, e o Tony sentou no lugar dele. Eu nunca mais vi essa mulher, eu não sei quem ela é, eu não sei o nome dela, eu não sei absolutamente nada sobre ela. Eu sei que eu ouvia Deus sem ter 100% de certeza. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão, e as coisas aconteceram. E essa palavra foi a resposta da oração dessa mulher. Então, seja para você mesmo, seja para outra pessoa, eu te encorajo a ouvir a Deus. Eu te encorajo a buscar, dia a dia, esse relacionamento com Ele. Eu te encorajo a calar a voz do teu eu, das tuas emoções, do teu passado, das tuas feridas, daquilo que te impedem de ouvir a Deus. Eu te encorajo a orar com autoridade e calar a voz do inimigo. Eu te encorajo a tirar todas as distrações que te impedem de ouvir a Deus. E eu te encorajo ainda mais a ficar em silêncio e ouvir aquilo que Deus tem para você. Deus ama se comunicar com os seus filhos. Ele está esperando por essa comunicação contigo. Espero que esse vídeo tenha encorajado a sua vida de alguma maneira. Se você gostou, se inscreva aí no canal, para a gente ficar ainda mais pertinho, poder crescer juntas no nosso relacionamento com Deus. Um beijo e até a próxima!